Meu nome é Mayra, eu sou uma das integrantes do projeto No Jogo Checagem. O projeto é uma iniciativa de verificação de notícias falsas no contexto da pandemia da Covid-19. O No Jogo Checagem é coordenado pela professora doutora Ana Regina Rego e hoje conta com nove jornalistas. Como vocês podem ver aqui no slide, essa aqui é a nossa página inicial, que contém a barra superior, com a editoria, algumas matérias em destaque e a disposição das matérias. Bom, as fake news não são um fenômeno recente, porém, com o surgimento da internet e o advento das redes sociais, essas notícias viralizaram no mundo digital. Uma pesquisa realizada pela rede Avaez mostra que cerca de 110 milhões de brasileiros acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia no Brasil. A pesquisa aponta ainda que são as redes sociais as principais responsáveis pela propagação de fake news. E a plataforma de WhatsApp está em primeiro lugar entre as que mais disseminam esse tipo de informação falsa. Dentre os objetivos que vocês estão vendo aqui no slide, um dos principais objetivos do No Jogo Checagem é publicar e fazer fluir informações de qualidade já devidamente checadas pela nossa equipe. Sobre os métodos, o método de verificação realizado pelo No Jogo Checagem é semelhante às práticas da rotina jornalística. A gente recebe a demanda, a gente utiliza a fonte confiável, realizamos uma pesquisa e, por fim, vem a redação do texto. No processo de redação da checagem, nós classificamos as informações verificadas com etiquetas. Essas etiquetas vão além de verdadeiras ou falsas. Nós classificamos essas etiquetas em verdadeira, falsa, procede, mas liga, em estudo e perdeu a linha. Isso é uma forma da gente classificar as notícias de acordo com a veracidade delas. Nos resultados, nós temos a separação por editoria, como vocês podem ver aqui, comunicação científica, que são os textos científicos, Covid-19, que são esclarecimentos de boatos sobre a Covid-19, que hoje são cerca de 166 matérias, entre outros boatos que a equipe verifica. Enfim, em setembro de 2020, o Nujoxecage, ele passou a integrar a Rede Nacional de Combate à Desinformação, uma iniciativa que envolve mais de 60 projetos em nível que busca informar e esclarecer, sobretudo a respeito da pandemia da Covid-19. Por fim, a verificação, os sites de verificação, eles são uma saída para os leitores que buscam informação de qualidade, informação e informação confiável. Ainda mais num período que as notícias falsas estão cada vez mais tendenciosas, principalmente nesse período de pandemia da Covid-19. Então, o Nujoxecage é uma opção para o leitor, para os leitores, para a população que buscam informação de qualidade, uma informação confiável e uma informação precisa.